Música A falta de recursos para comprar e manter a quantidade de refeições para os alunos da rede estadual foi relatada por diretores de escolas durante a audiência pública da Comissão de Educação da Alerje. Sem reajuste do valor repassado para as escolas e com aumento do preço dos alimentos, as direções de colégios estaduais estão precisando reduzir a quantidade de comida e até da qualidade das refeições oferecidas aos alunos. A reunião da comissão, que foi feita de forma híbrida, contou com o depoimento dos diretores que enfrentam o desafio diário de conseguir alimentar crianças e adolescentes. A gente vai ter que pensar na flexibilização desse cardápio, porque é impossível cumpri-lo com a verba que as escolas estão recebendo, mesmo com esse acerto, porque com o acerto, as escolas que tiveram aumento, tiveram aumento insignificante e muitas perderam verba. A quantidade de comida que a gente pode oferecer para o aluno é muito pouca. E os alunos ficam se queixando e pedindo para repetir e arrumando esquemas e ferramentas para poder entrar na fila de novo e comer de novo. Isso tem acontecido sistematicamente em todas as escolas do estado. Não tem como oferecer cenoura. Se a cenoura vem no cardápio, a gente vai substituir por outro, certamente outro legume. Então, não tem condições de servir essas coisas. As compras e a parte da alimentação, ela não é permanente, esse custo, até o final do ano. Nós oscilamos com safa, com entre safa de tortifrutis. Nós trabalhamos com a carência de algum tipo de proteína no mercado, devido à produção, até mesmo ao alto preço de importação. O subsecretário de gestão administrativa da Secretaria Estadual de Educação informou que será publicada uma resolução para permitir que os diretores das escolas possam comprar alimentos com valores acima do estipulado na tabela da FGV, uma tabela que é usada de referência pelo estado para a compra de produtos para as escolas. A gente acredita que já está, na verdade, na casa de serviço com a publicação. Pode ser que saia amanhã ou não vai tardar na semana que vem, mas vai permitir ao diretor a compra acima do valor da FGV. Nós estamos permanentes de aula, com o pai, com o diretor da escola. Então, era um place que já vinha mais de hoje. E aí, não é algo que a gente acolheu e tem todo o sentido. Então, para não prejudicar e para ter uma transparência maior, facilitar o trabalho da prestação de contas e ter um poder de compra maior, a gente está fazendo a carne de Deus. Através da tabela da FGV, é calculada a per capita, o valor das refeições para cada estudante. A coordenadora de segurança alimentar da SEDUC explicou como é feito este cálculo e a previsão de quanto eles serão reajustados. Hoje, a gente paga um per capita de horário integral, o valor de 68 centavos, parcial, desculpa, o valor de 68 centavos, e aí tem a complementação também do FNDE no valor de 36. No horário integral, hoje, a secretaria passa o valor de 1,97, desculpa, e o FNDE o valor de 1,7. Então, fazendo esse reajuste que já está previsto, já é algo que já tem tramitação de processo administrativo aqui na secretaria, a gente vai ajustar esse valor e o per capita do horário parcial vai chegar a 76 centavos e o do horário integral a 2,20. Lembrando que a gente ainda tem a complementação do per capita do governo federal. A gente sabe que isso ainda não é o ideal, mas a gente vem buscando aqui, levando em consideração a nossa questão orçamentária, fazer o melhor que a gente pode para tentar atender os alunos aí com uma alimentação de qualidade, com as alimentações que são previstas no plano estadual de educação. O Natan e o Ramon são estudantes da rede estadual e contaram como está a oferta alimentar dentro das escolas. Eles também lembraram que muitos colegas de classe dependem das refeições para garantir o alimento do dia e conseguirem se manter de pé. Lá na escola está bem difícil, diminuiu a quantidade de refeição, antigamente era três refeições, agora são duas, e também, além disso, estão dando bem pouca refeição, acaba rápido, tem alunos que passam mal, e nisso acaba atrapalhando os estudos dos alunos. O preço do alimento subiu muito, tipo que 30% a mais algumas coisas, o óleo para frutar a carne subiu a porcentagem de cento e pouco, muita coisa diferente, o gás também subiu muito. Então, tem gente também que precisa dessa alimentação, porque tem gente que anda bastante até chegar na escola, tem gente que vai andando com fome, porque não se alimenta bem, por causa que diminuíram o tempo do horário, aí a gente fica três horas sem comer, quatro, quatro, três horas, para chegar no almoço, comer pouco e não ficar bem alimentado até chegar em casa. O presidente da Comissão de Educação falou que o reajuste dos valores repassados às escolas devem ser justos para a garantia da qualidade e quantidade de alimentos, e que um projeto que garanta financiamentos para a alimentação escolar será elaborado na Alerje. Não pode a Seduc passar um cardápio, esse cardápio ter preços de referência, quantidades de referência, e quando a direção vai comprar alimentação, a alimentação não é suficiente para cumprir o cardápio feito pela própria Seduc. Então, nós vamos cobrar que a Seduc faça esse reajuste, não só com base na inflação, mas também com base na possibilidade de comprar o próprio cardápio que ela propõe em quantidade suficiente para os alunos. Vamos ter também um trabalho legislativo no sentido de estabelecer parâmetros para esse financiamento. Não pode nunca o cardápio sugerido não ter dinheiro suficiente para ser ofertado para os alunos. Na prática, acaba que você, ao invés de garantir segurança alimentar, está garantindo insegurança, porque você acaba não fornecendo o mínimo considerado pelas nutricionistas para que os alunos tenham uma alimentação adequada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti